A cultura declara o país aberto. Eu sou mais do que te invento. Tu és o mundo com mundos por dentro. E temos tanto pra faltar. Como é que vem nesta noite? Fomos tão longe a vida toda. Somos um beijo que demora. Porque amanhã é sempre o tarde demais. Porque amanhã é sempre o tarde demais. Amanhã é sempre o tarde demais. Tchau, tchau.